E para encerrar muito bem esta nossa semana de trabalho e também fazer uma breve homenagem ao Estado do Piauí pelo seu aniversário que vai ser celebrado amanhã, 19 de outubro, nós vamos apresentar para você uma matéria especial. Na realidade, nossas equipes de reportagem foram conversar com estrangeiros que moram aqui em Teresina para saber o que eles acham do nosso querido e amado Estado do Piauí. São cerca de 120 venezuelanos cadastrados pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas em Teresina e cerca de 35 estrangeiros nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Entre eles estão o Júlio e o Carlos. O Júlio é de Moçambique, na África e está no Piauí há um ano e dois meses. E Carlos é venezuelano e está há sete meses na cidade. Eles vieram ao Estado para estudar na pós-graduação. Durante esse tempo já perceberam que os piauienses são bem companheiros e acolhedores. A gente fala sem conhecer, tem confiança. Eu fui, nos primeiros meses, abrigado por uma família daqui, do bairro Ninga, onde me ajudou a não pagar um alugueiro. O Estado é conhecido pela saúde e educação, o que atrai os estrangeiros. Estamos a falar das escolas também, as escolas primárias, porque não sabemos, ainda não andei lá um pouco fora para saber como que estão estruturadas as escolas dentro da sala de aula, se tem carteiras ou não. Mas eu acredito que aqui em volta do Piauí, acredito que as condições estão um pouco melhoradas. O Estado também é caloroso, tanto nas relações pessoais, onde todos são bem receptivos e amigos, e também no clima. A cidade é quente, a população, a gente aqui, o pessoal do Piauí, do Teresina, é muito acolhedora. Quando eu cheguei aqui, foi difícil me enquadrar. Primeiro a comida, foi difícil, mas eu não podia ficar estagnado, eu poderia estar naquele ritmo dos colegas, não é? A professora Ana Cláudia ensina o português para eles, e vê que essa interação entre piauienses e estrangeiros é bem positiva. A gente se conhece melhor e mais quando a gente conhece o outro, e como é importante a gente ouvir o outro. Quando a gente ouve o outro, a gente se percebe mais. Quando acabarem os estudos, os dois vão retornar para Moçambique e Venezuela, levando lembranças inesquecíveis do nosso Estado. Algo que eu amei urbanisticamente é o ponte estagiário, que sempre que eu passo por aí, fico impressionado, o gosto, sempre eu sinto que é um ovni, que é uma nave espacial, que vem da pléia, do fundo do universo, mas é uma sensação, é uma sensação, uma fantasia, não é? Então eu aprendi muito dentro dessa experiência, que antes eu não trazia essa bagagem, mas agora já tenho.